E hoje, na matéria especial sobre os primeiros 100 dias de governo, vamos mostrar o que está sendo feito para ampliar as relações diplomáticas do Brasil com o mundo. Hoje, a alegria toma posse do Brasil, de braços dados com a esperança. Hoje, é a retomada de uma relação que nunca deveria ter sido trocada. Estou seguro que, como consequência desta reunião, estamos dando origem a um vínculo estratégico muito mais profundo que durará por as próximas décadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É importante que nós estejamos juntos. Legenda Adriana Zanotto Nós sabemos que é sempre tempo de replantio e que a primavera há de chegar e a primavera já chegou.